E hoje trago mais uma gameplay para vocês, hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui como que está ficando a nossa base, hein? Olha só aqui que mega incrível pessoal. Aí ó, já comecei a construir um muro lá atrás. O ruim é que eu estou construindo aqui sozinho pessoal. Nossa, T-Rex, já peguei uns bichos aqui ó. Construí umas torres, opa. Quer ver? Olha lá ó. Olha só as torres de vigia. Deixa eu mostrar para cá para vocês. Vou fechar aqui. Vai prender a pata aí. Aqui é meu quarto ó. Uma água, um chuveirinho. Opa, fechou aqui, abriu aqui, desceu. Deixa eu fechar. Olha lá pessoal. Olha a cara do T-Rex saindo para cá. Olha os meus bichos. Olha o tigre. Opa, sai daí. Os mais especiais eu guardo aqui dentro. Ficou super bacana pessoal. A nossa ponte Olha lá Só falta agora cercar Porra, cerca Se um dia vocês entrarem aqui no meu servidor E eu só pedi um favor pra vocês Não, não façam casinha daqui pra lá Não façam casinha aqui no seu dia Não, daqui pra fora Daí dessa parede pra fora Vocês podem fazer Se vocês é aqui, pessoal Sinto muito Que é meu território Por favor Beleza, pessoal Era isso que eu queria mostrar pra vocês Deixa eu deixar aqui a minha porta Mostrar de longe Era isso que eu queria mostrar pra vocês Quem gostar do vídeo Deixa aí um like no vídeo pra ajudar a gente Se inscreva no canal Beleza? Deixa eu mostrar pra laquinha ali Aí, ó Bem-vindos ao server Bom divertimento E se inscrevam no canal Canal Mr. Crowley Crawl Beleza? Muito obrigado Um abraço E até a próxima Tchau